Hoje vou-te contar qual é o pior erro, o pior, pior erro que um empreendedor pode fazer. Como empreendedores temos que ter atenção onde é que realmente cortamos e onde é que damos prioridade. É isso que vou falar já, se querido. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Eixé, sou empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei de partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao QI Marketing Secrets e estou na minha sala, estou a gravar aqui em frente ao computador. Estou no meio de uma masterclass que é um lançamento onde nós vendemos o nosso KDF, o nosso QI Digital Framework, mas não é para isso que eu estou aqui a falar e ontem eu estava precisamente num live onde estavam imensos empreendedores e é curioso que quando um empreendedor tem que investir, e eu digo investir dinheiro, como é óbvio, pensa-se muitas vezes. E aí está tudo bem, a gente tem que saber exatamente aquilo que vai investir e onde é que vai investir. Agora, eu já disse aqui em vários vídeos que há duas coisas que nós como empreendedores temos que ter atenção, que é marketing e inovação. Nós se não inovamos, se fazemos a mesma coisa, irão ter um ciclo, ok? Todos os produtos têm um ciclo, seja há uma ascensão e depois há uma queda. Agora, agora, a parte do marketing temos que inovar, embora haja princípios básicos que nós podemos utilizar se calhar toda a vida, mas o marketing é das coisas mais importantes e os empreendedores não nascem em saber marketing. Eu quando comecei como empreendedor não sabia puto de marketing, sabia umas coisas, umas luzes, mas não sabia puto. E é um processo contínuo de aprendizagem, principalmente adaptação sempre às novas realidades, principalmente à realidade que hoje em dia vivemos. E com muita frequência, quando os empreendedores estão, sei lá, curtos dinheiro, quando estão com pouco cash flow, enfim, com essas coisas todas que são os desafios financeiros que o empreendedor naturalmente enfrenta, um dos primeiros erros que, e um dos principais erros que o empreendedor faz é cortar, precisamente, no marketing. É cortar o marketing. Ou seja, é como se eu estivesse a sangrar aqui da ponta do dedo, que a ponta do dedo está a sangrar, e eu vou e corto o braço, ok? Basicamente é isto, que é corto logo o braço. E o que acontece, eu vou perder um braço, portanto, vou perder a forma de poder misticar a mais pessoas, e o que vai acontecer é que eu vou ter menos clientes, e como vou ter menos clientes, vou ter que cortar mais coisas, e vou ter que cortar mais um braço, e assim simplesmente, até que não tenho rigorosamente nada. E, portanto, nós, como empreendedores, temos que ter atenção onde é que realmente cortamos, ok? E onde é que damos prioridade, porque quando nós estamos a dizer, agora estou curto, agora não posso investir mesmo em marketing, é quando tenho que investir em marketing, porque senão eu não tenho dinheiro, portanto, não tenho que investir em marketing, venho menos clientes, como não venho menos clientes, eu menos dinheiro tenho, e é uma espiral negativa até o momento que realmente já não consigo fazer mais, e fecho as portas. E, por isso, é preciso quebrar este espiral negativo. Da mesma forma, em termos positivos, muitas vezes, ah, estou a investir em treinado de marketing, ok, não, isto já está a correr bem, vou manter este valor, e já está, ok? E é um erro também, ok? Porque, eu, por exemplo, aquilo que eu faço, eu reinvisto, pelo menos, 30% daquilo que fiz para me merecer, durante, por exemplo, um lançamento, ou seja, 30% vai logo para reinvestimento. Portanto, isso faz com que haja uma bola de neve. É verdade que todos os reinvestimentos e reinvestimentos vão funcionar? Não, não, ok? Mas, na maior parte, sim, porque já tem um histórico por trás, tem um risco calculado, etc., e eu sei que posso fazer assim. E, portanto, a minha mensagem de hoje, deste vídeo, para ti é, primeiro, investe em ti, porque é muito importante investir em ti. Tu, mesmo em perda, tens de falar a linguagem de marketing, tens de perceber quais são as estratégias que estão por trás, tens de perceber o que é que é possível, até porque, se porventura quiseres contratar alguém, se porventura quiseres contratar uma agência, ou se porventura quiseres fazer sozinho, tens de saber qual é a estratégia. Não vale a pena saber as ferramentas e as táticas, se não sabes a estratégia global, ok? Não vai funcionar, não vai funcionar. Tu tens que, ou dificilmente vai funcionar, não posso dizer que não vai funcionar, mas dificilmente vai funcionar. E, muitas das vezes, as pessoas preocupam-se com a ferramenta, preocupam-se com o botão, com o clique, etc., quando há uma grande, grande visão por trás, uma estratégia que tem que ser bem vista, de quando a cabeça de troco de mampos, para as coisas funcionarem é curto, médio e longo prazo. E, sobretudo, obtemos as coisas ao longo prazo. Logo, o meu conselho para ti é, realmente, investe em ti em termos de marketing, investe na tua empresa em termos de marketing, porque, sendo alguma, vais começar a recolher frutos disso. E, quando recolhes frutos disso, então, podes reinvestir mais e, assim, cada vez mais, também, as tuas margens, a tua faturação aumentar e a tua empresa crescer, ok? Esta é a minha mensagem hoje para ti. Espero que, realmente, ponhas um marketing, principalmente, marketing digital, ok? Como um dos centros, uma das prioridades dentro do Tornogácio, porque, se for assim, se estivés a adiar, se estivés sempre constantemente a adiar, aquilo para que está a acontecer, também vais estar a adiar sempre o sucesso da tua empresa, ok? E, pronto, e é isto, por isso, despeço-me, ah, é verdade, já subscreveu este canal, já, não se subscreveu este canal, então, vá lá, subscreve o canal, não se esqueça do sininho e um grande abraço, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito químico. Tchau!